A paz do Senhor a todos. Boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 13 de abril, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Salmos, capítulo 55, versos 22. A palavra diz, confia os teus cuidados ao Senhor. Amém e graças a Deus. O que fazer quando o fardo é insuportável? Este é o tema do devocional desta noite. Devemos saber quando faz sentido carregar determinado fardo e quando é errado que o carreguemos. Nunca deveríamos carregar o fardo do pecado ou da dádiva, mas há fardos dados por Deus que Ele não pretende retirar de nós. Deus quer que os devolvamos a Ele. Literalmente, lança o cuidado que Ele lhe deu sobre o Senhor. Se nos prepararmos para servir a Deus e fazer sua obra, mas perdermos contato com Ele, a sensação de responsabilidade será terrivelmente esmagadora e destruidora. Porém, se apenas devolvermos ao Senhor aquilo que Ele colocou sobre nós, Ele mesmo eliminará esse sentimento de responsabilidade, substituindo-o pela consciência e pelo entendimento acerca de quem Ele é e de sua presença. Muitos servos saem para a obra de Deus com grande coragem e as motivações corretas. Porém, sem uma comunhão íntima com Jesus Cristo, logo se acham derrotados. Eles não sabem o que fazer com o seu fardo. Ficam estenuando e levam as pessoas a comentar. Que fim lamentável para um começo tão promissor. Confie os teus cuidados ao Senhor. Você tem tentado carregar tudo sozinho, mas precisa deliberadamente se apoiar nos ombros de Deus. O verno está sobre os seus ombros. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6 Entregue a Deus qualquer fardo que Ele tiver lhe dado. Não o lance fora, mas apresente-o ao Senhor e coloque-se diante dEle, com o peso será. Você verá que o seu fardo será aliviado pelo sentimento de companheirismo. No entanto, você nunca deve tentar livrar-se sozinho do seu fardo. Amém e graças a Deus. Amém.